Oi pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo pessoal desde já quero agradecer todos os meus inscritos e hoje nós vamos fazer um torresmo na panela de pressão vamos lá pessoal vocês me acompanhem vamos lá vou abaixar a câmera o pessoal aqui eu tenho uma panela de pressão vamos lá colocar no fogo médio aqui eu tenho tampa gente a gente fala em panela de pressão só que temos que tirar a borracha a tampa sem a borracha tirei aqui pessoal eu tenho 800 gramas de barriga até que eu fui comprar aquele torresmo mesmo não tinha eu comprei barriga que seria bem mais prático mais magro também a pedrina mas você lavou bom pessoal eu lavei só que tem gente que prefere não lavar para evitar ficar espirrando gordura entendeu eu lavei escorri bem depois eu coloquei no congelador um pouquinho para ficar meio que durinho ficar mais prático e não ficar espirrando óleo aqui pessoal eu tenho um menos de meia xícara de azeite mas pode ser óleo tá gente tô colocando azeite porque eu gosto de azeite vamos lá colocar na panela agora pessoal vamos colocar a barriga e deixar tá pessoal por dez minutos ó vamos colocar a tampa sem a borracha já tirei vocês viram e vamos deixar por dez minutos depois de dez minutos voltamos para ver como está se precisar colocamos por mais tempo tá pessoal oi pessoal passando dez minutos vamos ver como está nosso torresmo vamos dar uma mexida ainda não está pronto gente vamos colocar por mais dez minutos abaixar fogo tava no fogo alto vou deixar no fogo médio e vamos colocar por mais dez minutos e voltamos mais uma vez no final dessa receita eu vou mostrar meu mini tripé que eu ganhei gente de um amigo muito muito bom gente eu amei e é ele que eu já tô usando depois eu vou mostrar para vocês tá muito bom muito bom amei oi pessoal passou passaram mais dez minutos então então ao todo já foram vinte minutos pessoal e vamos dar mais uma olhada a pessoa quero lembrar para vocês que o sal a gosto tem que colocar saúde de colocar na panela tá mas o sal a gosto tá vamos dar mais uma olhada para ver como está nosso torresmo mais uma mexida olha pessoal tá quase bom tá ficando uma delícia gente só que ainda não está bom vamos lá colocar por mais dez minutos gente vale lembrar que de dez em dez minutos tem que dar uma olhada e dá uma mexida tá bom pessoal vamos lá mais dez minutos tá quase pronto pessoal vamos ver como que tá nosso torresmo pessoal deixei por mais quinze minutos então ao todo foram trinta e cinco minutos e vamos lá ver como é que tá nosso torresmo agora eu acho que já está bom gente sem fazer sujeira no fogão sem grudar na panela ó pessoal olha como ficou nosso torresmo maravilha gente ó isso tem muitas calorias tá pessoal então quem não pode comer não pode comer mas que eu vou ter vinte e serviu pessoal eu quero aproveitar pedir para vocês ó curto minha nossa minha página receitas da pedrina facebook pedrina silva pessoal se inscreva no canal para dar uma reforçada compartilhe com os amigos olha pessoal como ficou nosso como ficou nosso torresmo cá limãozinho e é isso pessoal olha como ficou que delícia gente muito bom muito bom pessoal pessoal vocês viram né como ficou olha que delícia gente maravilhoso agora eu vou mostrar o meu mini tripé que eu ganhei ó pessoal acabei de usar essa receita já foi feito com o meu pé a pedrina é quente teu pessoal que me deu foi o Marcelo um amigo meu que eu aprendi tem um carinho enorme por ele obrigado Marcelo você mora no meu coração pessoal ó e é isso aí obrigada mesmo de coração e é isso pessoal até a próxima receita espero que vocês tenham gostado dos nossos torresminhos e aí e aí